Fala aí, gurizada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um Domingão. E, Domingão, vocês já sabem, é dia de trazer dicas, oportunidades para os inscritos do canal e estarem fazendo aquela renda extra bacana. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o programa de afiliados Shopee, vídeo no qual eu já estava devendo há alguns meses, mas hoje sim, saiu, gurizada. Lembrando que esse já é o terceiro vídeo sobre o programa de afiliados Shopee aqui no canal. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês todos os valores em relação ao faturamento, né? Todas as vendas que eu realizei na plataforma e deu um valor considerável, hein? Vou compartilhar todas as vendas desde o início do programa de afiliados aqui, quando eu me cadastrei e comecei a fazer as primeiras vendas. Também, é claro, vou compartilhar com vocês aqui os valores líquidos, o que de fato eu faturei e caiu lá na minha conta bancária. Também trago aqui algumas atualizações sobre a plataforma, pois sim, algumas coisas mudaram nesses últimos meses, inclusive que a taxa de comissão mudou. E também nesse mesmo vídeo aqui eu vou te ajudar a cadastrar seus dados bancários, pois eu fiquei devendo essas informações no último vídeo, e esse vídeo aqui sim é uma continuação do vídeo anterior. Então, caso você não assistiu, dá uma olhada aqui no canal, já tem dois vídeos, tá? No primeiro vídeo eu explico o passo a passo para você se cadastrar na plataforma, dou dicas para você ser aprovado, e no segundo vídeo eu explico ali o passo a passo na prática para você gerar os seus primeiros links e conseguir realizar ali as suas primeiras vendas na plataforma. Então, esse vídeo aqui é a continuação, agora eu vou compartilhar com vocês aqui os valores, pois de fato, sim, eu já recebi e demorou bastante. Nesse mesmo vídeo aqui vocês já vão entender o porquê da demora, o porquê que esse vídeo demorou para sair aqui no canal. Então, basicamente é um vídeo aqui com várias atualizações. Então, moçada, lembrando, se não é inscrito, não descreve aqui no canal, e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram, onde inclusive eu já adiantei o assunto, e já compartilhei informações em relação a valores para os seguidores lá do Instagram. Então, lá você sempre está sempre por dentro de tudo o que está acontecendo, e sempre acompanha as atualizações dos vídeos em primeira mão. Então, não deixe de me seguir lá no Instagram, o Instagram está aqui na descrição do vídeo, e também está aqui no canto da tela, basta você jogar esse nome na pesquisa lá, que você vai me achar. Então, moçada, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Sejam bem-vindos à tela do meu computador, eu já começo compartilhando com vocês aqui os valores brutos, o total de vendas realizadas nos últimos meses na plataforma. Infelizmente, a plataforma é muito limitada, e eu não consigo buscar os meses de faturamento ali, em relação ao início do projeto, maio, junho, julho, agosto, eu não consegui puxar aqui na plataforma, não sei qual o motivo, mas a plataforma é muito limitada, eu acho muito ruimzinho essa gestão aqui da plataforma de afiliados Shopee. Eu só consegui puxar dados aqui a partir do mês de setembro, então vou compartilhar com vocês aqui, até onde eu tenho os dados, certo? Então, eu selecionei já aqui o mês de setembro, do dia 1 de setembro até o dia 30 de setembro. Para você já ter uma ideia, mais ou menos, mas não vou conseguir puxar todos os dados ali, mas vou compartilhar sim com vocês os valores líquidos desde o começo, mas valores brutos, a plataforma aqui me sacanhou, não vou conseguir compartilhar com vocês. Então, mês de setembro, moçada, note que está aqui, do dia 1 de setembro ao dia 30 de setembro, certo? E aqui está o gráfico. Nesse mês de setembro, eu tive um total de 772 cliques, ou seja, 772 pessoas entraram na plataforma através de indicação minha, através dos meus links de afiliado. Dessas 772 pessoas, 42 compraram, que é aqui a conversão, certo? Isso gerou uma taxa de 5,44%. É uma taxa baixa, sim, mas basicamente eu não estou me dedicando nada a esse programa de afiliados Shopee, moçada. Como vocês sabem, eu trabalho na rua, com o segmento de transporte e entrega, certo? E já teve aqui meses inteiros que eu nem entrei no site para ver o que estava acontecendo, tá? Então, basicamente, eu montei uma estratégia ali rapidamente, sem pensar muito, e estou deixando ela girar aqui no automático. Futuramente, se a galera tiver interesse, eu posso trazer um vídeo aqui no canal falando sobre a minha estratégia de vendas na plataforma de afiliados Shopee. Mas, sinceramente, não estou me dedicando nada, por isso que eu estou ganhando pouco aqui, mas mesmo assim, deu valores relevantes, tá? Em relação a vendas aqui, no mês de setembro, eu vendi R$3.000, certo? E aqui está a comissão líquida, R$79, certo? Então, vou pegar os valores brutos aqui e vou somando para vocês entenderem o potencial da plataforma. Então, mês de setembro, vendi R$3.000, certo? Vou deixar aqui na calculadora. Agora, vamos pegar aqui o próximo mês. Vamos pegar o mês de outubro. Do dia 1º de outubro ao dia 31 de outubro. Vamos ver quanto que eu vendi, ó. Vendi R$2.200,00. Vou pegar a calculadora e vamos somar aqui, ó. Mais R$2.200,00, certo? Lembrando que tem dias que você não vende nada, que nem aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. Dia 12, 0. Dia 13, 0. Dia 11, 0. Aí já aqui no dia 10, uma venda de R$351,00. Então, para você ver, tem dia que vende bem, tem dia que não vende nada. É totalmente aleatório. Por isso que não é interessante você ter essa estratégia aqui como renda principal. Isso aqui é voltado para renda extra. E eu já vi em alguns vídeos de uma galera falando que é possível você faturar R$5.000, R$10.000,00. Mas, sinceramente, essa galera está fora da casa. Ou essa galera fica o dia inteiro na frente do computador basicamente se dedicando somente a isso, né? Então, talvez até seja possível, né? Mas não se iluda, não é bem assim. Pois aqui você não está vendendo. Você está tendo comissões através das vendas. Você fica com um percentual sobre a venda muito baixo, certo? Então, não se iluda, moçada. Se você entrar nessas plataformas tendo a mesma ideia do que eu, entrando como renda extra, você não vai se iludir. Você não vai quebrar a cara, certo? Agora, se você entrar, ah, eu vou viver somente disso. Quando vê simplesmente a Shopee encerra o programa de afiliados aqui no Brasil e você perde a sua única fonte de renda, certo? Então, renda extra, moçada. Tenha várias rendas extras. Essa é a chave para o sucesso, certo? Então, compartilhada com vocês aqui a questão do mês de outubro. Agora, vamos aqui para o mês de novembro, né? O mês de novembro aqui, né? Ainda estamos na metade do mês, né? Então, vou pegar aqui do dia primeiro ao dia doze, que é até onde ele me permite aqui, certo? No mês de novembro, ele vai puxar até o dia doze, né? Não deu nem a primeira quinzena, mas já deu aqui o valor total de faturamento de 1.7K, certo? Então, vamos somar aqui, ó. Mais 1.700, certo? Então, moçada, nos últimos dois meses e meio, eu realizei um total de vendas através dos meus links de R$5.201,70. Isso que não fechamos o mês de novembro ainda. E o valor foi muito maior do que isso. Acredito que chegou na casa dos R$10.000,00. Mas eu não consigo puxar os meses anteriores, né? Só consigo puxar de setembro pra cá. Então, pra você ver o potencial da plataforma. R$5.000,00 nos últimos dois meses e meio. Então, é interessante sim. E basicamente, tem dia que vem, tem dia que não vende, mas basicamente aqui, resumidamente, dia sim, dia não, eu estou vendendo na plataforma. Então, sim, é interessante. Tem um público bacana. A Shopping é uma das plataformas que mais cresce aqui no Brasil, uma das criadinhas no Brasil quando o assunto é e-commerce. Inclusive, já foi aí um dos aplicativos mais baixados de e-commerce que eu já compartilhei com vocês nos vídeos anteriores aqui no canal. Explicado essa situação, agora deixa eu compartilhar com vocês aqui os valores líquidos, né? Então, eu tenho aqui relatório de vendas. Então, eu tenho algumas ferramentas aqui na plataforma, certo? Mas a que importa pra nós é exatamente essa daqui, ó. Faturamento, certo? Você entra aqui, aqui você vai ter os valores, né? Nos quais vocês irão receber, certo? Note, moçada, que aqui eu tenho aqui, ó, mês 10, mês 9, mês 8, mês 7, mês 6 e mês 5, maio, que foi quando eu comecei, certo? Mas infelizmente eu não consegui puxar esses dados pra compartilhar com vocês. Aí eu arrasto pro lado aqui, ó, e já me diz aqui, ó, que foi pago, ó. Então, mês de maio foi pago, note que tem uma divisória aqui, ó, mês 5, mas antes aqui, ó, tem mês 3 e mês 4, que foi quando eu me cadastrei na plataforma, né? Mas eu comecei a fazer as primeiras vendas aqui relacionadas ao fechamento do mês 5, certo? Então, aqui, ó, o que está pago aqui, de fato, eu já recebi, e o que está em andamento é o que já foi aqui, é, identificado como comissão líquida pra mim receber no próximo pagamento, certo? Então, eu já tenho dois pagamentos pra receber aqui, ó. Tem um de 29 com 79 e tem um pagamento de 46 com 53. E esses outros pagamentos aqui, todos eu já recebi, certo? Então, tá compartilhado com vocês a questão de pagamentos líquidos. Eu vou somar aqui pra vocês verem, de fato, e vou colocar um print aqui na tela com os valores que eu recebi lá na minha conta bancária, mas eu vou somar aqui, certo? Pra vocês entenderem melhor, certo? Todos os pagamentos aqui. Então, o primeiro pagamento foi de 23 com 16, depois foi 42 com 13, depois foi 50 com 59, depois foi 23 com 20, depois foi 49, depois foi 53 com 52, e depois foi 88 com 58, certo? Dá 330 com 18, certo? Isso é o que, de fato, eu gerei de comissão líquida. Porém, moçada, tem a questão do desconto. Você paga INSS na plataforma de 11%, certo? Então, vou fazer aqui, ó, 330 com 18 vezes 0,11 pra gente saber quanto que deu esse valor, né? Então, aqui deu 36 com 31 para o INSS. É, moçada, estamos no Brasil, infelizmente, até como afiliado de Shopee, você contribui para a maior pirâmide financeira do Brasil, chamada INSS, certo? Deixa eu pegar outra calculadora aqui pra compartilhar com vocês o valor líquido, ó, que eu já tinha somado aqui, ó. Então, pegando 330 com 18, descontando os 11% que ficaram para o INSS, que a plataforma retém e repassa ao INSS, certo? Eu fiquei com uma comissão líquida de 293 com 87 reais. Foi, de fato, o que eu recebi aqui no primeiro pagamento, certo? Então, tá compartilhando com vocês valores brutos e valores líquidos, certo? Agora, deixa eu dar uma dica pra galera aqui em relação ao pagamento, certo? Pra você cadastrar seus dados bancários. Você vai vir aqui na plataforma, note que aqui é onde tem o nome aqui do meu negócio, onde está o Tech RS, você vai entrar aqui e você vai vir aqui nessa parte aqui, ó. Configuração de pagamento. É aqui que você cadastra os seus dados bancários após você ser aprovado. Assim que você for aprovado na plataforma, você entra aqui e atualiza os seus dados cadastrados. Eu tirei alguns prints pra mostrar pra vocês aqui, ó. Você vai colocar a moeda de pagamento, no caso vai ser BRL, né? Brasil, no caso ali. Você vai colocar o nome completo do beneficiário. Não coloca só o primeiro nome, tá? O nome completo. CEP, cidade, endereço, componente você pode deixar em branco, número, bairro e estado, certo? É importante você preencher esses dados corretamente aqui pra você ser liberado, pra você receber os seus rendimentos, certo? E note que aqui, ó, informação de pagamento está em verdinho como válido, certo? A sua vai estar possivelmente ali pendente ou inválido, alguma coisa do tipo, pois demora bastante pra atualizar. A minha aqui demorou meses pra alterar esse status aqui, certo? Você vai colocar aqui, ó, o seu número de telefone com o DDD, nome do banco, código do banco, agência, número da agência, nome do beneficiário, número da conta corrente, comprovante da conta corrente. Aqui você pode tirar até mesmo um print ali com os dados da sua conta bancária e anexar aqui, tá? Foi o que eu fiz e deu certo. Informações fiscais. Você vai colocar a sua CNH, certo? E você vai colocar uma foto aqui. Se você não tem a CNH, tem a opção de você colocar o seu RG. E aqui mesmo já diz, ó, de acordo com as leis fiscais do Brasil, aqui é Brasil, gurizada, será deduzido 11%, cara, é muita coisa, hein? 11% para a DNSS e imposto variável, imposto de renda pessoa física e 0% de ISS, que é imposto sob serviço, que não é o caso aqui, com base na comissão. O valor final, eventualmente, será calculado com base na comissão do mês. Então, eu já expliquei para vocês essa questão de impostos. Vocês já sabem que, sim, vai ter essa questão de impostos. E lembrando que também não é necessário você emitir nota fiscal para a plataforma, tá? Em relação a isso, é super tranquilo. E note aqui, ó, informações fiscais também está como válido, certo? E você também vai colocar aqui o número do seu PIS, né? PIS, NIS, PASED. Você encontra esses dados lá na sua carteira de trabalho, tá? Você vai colocar uma foto da sua carteira de trabalho aqui, seu CPF, uma foto do seu CPF. Você vai colocar aqui, ó, você tem alguma retenção pelo INSS em outra empresa? Você vai colocar sim ou não. Se você tem um MEI, você coloca sim, pois você paga INSS lá no seu MEI, certo? Você vai colocar uma foto do seu comprovante de residência aqui e você vai responder aqui se você está estabelecido na cidade de São Paulo ou não. Não sei o porquê dessa pergunta, mas possivelmente na cidade de São Paulo possui uma burocracia a mais, certo? E se você preencheu errado aqui, tem a opção de você clicar em editar, certo? E por que eu estou explicando isso, moçada? Por isso assim, ó, se você não preencher esse formulário aqui, se você não preencher esses dados, você não recebe dados da plataforma, mesmo você realizando vendas, certo? Que foi o que faltou eu explicar para a galera no último vídeo, certo? E eu vou compartilhar com vocês aqui as atualizações, o porquê que demorou tanto para mim receber, né? Da plataforma, né? Então aqui, moçada, ó, vou compartilhar um e-mail aqui, ó. Ó, cara parceiro, suas informações de pagamento foram aprovadas. Eu recebi esse e-mail lá no mês 7, porém aqui, ó, informações de pagamentos, certo? Mas os meus dados fiscais não foram aprovados. Foi aprovado somente, voltando aqui, ó, foi aprovado somente essa parte aqui, ó, informação de pagamento ficou como válido e essa parte aqui, onde diz informações fiscais, ficou como pendente, certo? Então eu tive que mandar um e-mail lá para a plataforma. Então já fica essa dica para vocês. Então eu recebi esse e-mail dizendo que estava tudo ok, mas não estava tudo ok. Lá no mês 7, certo? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o e-mail que eu mandei para a plataforma, ó. Então aqui, ó. Olá, já fazem alguns meses que meus dados fiscais ainda estão em avaliação pendente, que é a mensagem que aparecia lá. Alguém poderia me ajudar? Eu tirei um print da tela e mandei para eles, tá? E essa aqui foi a mensagem que a plataforma me mandou, o e-mail, ó. A ferramenta de pagamento do site de afiliados é nova e ainda estamos revisando as informações preenchidas. Por hora, não há prazo, mas não se preocupe, o pagamento está sendo realizado através das informações bancárias preenchidas nesse formulário, certo? Esse link aqui é aquele formulário que eu compartilhei para vocês ali, certo? E uma informação muito importante, ó. Lembre-se de que para receber seu pagamento é preciso atingir o valor mínimo de R$250,00 de comissões válidas e preencher o formulário de pagamento com todas as informações necessárias. Ou seja, demorou para mim, trazer esse vídeo aqui para o canal, pois eu ainda não tinha atingido ali o valor total de R$250,00. Então, realmente, enquanto você não atingir R$250,00 em comissões líquidas, não é valor bruto, certo? Pois bruto você bate basicamente em um dia. Comissões líquidas, bateu esse valor, aí sim você vai receber, certo? Então já está explicado por que demora tanto e por que eu demorei tanto para trazer esse vídeo aqui para o canal, certo? Ó, sempre considere que assim que você atingir R$250,00, você entra no fluxo de pagamento do mês subsequente, ou seja, mês seguinte. Então, por exemplo, se você soma as suas comissões até junho e elas deram R$250,00 ou mais, você entra no fluxo de pagamento de julho, mês seguinte. O prazo para pagamento das comissões é de 65 dias após o fim do mês da venda e ocorre apenas uma vez por mês, certo? Foi o e-mail que a plataforma me mandou aqui, compartilhado com vocês. eu tenho uma atualização muito importante para atualizar você nesse vídeo aqui, ó. A Shopee ajustou a comissão nos últimos meses, ó. Então, aqui, ó. Olá, parceiro. Gostaríamos de comunicar que ajustaremos as taxas de comissão para que todas as categorias de produtos tenham os mesmos valores, certo? O comissionamento passa a ser diferencial apenas quando a compra é realizada por um comprador existente ou novo. Basicamente, se resume tudo isso, né? Então, tem a tabela aqui, ó. Para novos compradores, ou seja, um cadastro novo na plataforma primeira compra, se você indicar para esse comprador, você vai ganhar 10% de comissão, certo? Em cima do valor da venda. Se já é um comprador existente na plataforma, você ganha apenas 2,5% de comissão. Essa mudança será realizada a partir do dia 5 de nove de 2022. Até lá, as comissões se mantêm as mesmas, certo? Então, já está atualizado vocês desde o mês nove, então, novas taxas de comissões. E para a gente finalizar aqui, deixa eu compartilhar com vocês o e-mail, né? Quando você bater os 250 reais, você vai receber um e-mail para a plataforma entrar em contato com você por e-mail. Porém, é um e-mail em inglês aqui. Então, o e-mail diz ali, ó. Agradecemos a sua cooperação, por favor, cheque seus resultados. E também fala, de acordo com a legislação brasileira e tal, teremos a dedução de 11% de INSS. e aí tem um e-mail para você entrar em contato com a plataforma caso você tenha alguma dúvida, né? Que é isso aqui, ó. Affiliate underline br arroba shopi ponto com, certo? Esse é o e-mail que você resolve todas as questões burocráticas, né? Em relação a pagamentos, contas e tudo mais. Então, você recebe um e-mail para você entrar na plataforma e verificar os seus resultados, certo? Então, compartilhado com vocês essa situação toda, compartilhado, então, valores brutos, valores líquidos, atualizações, como que você faz para cadastrar a sua conta bancária para você receber. Se ficou com alguma dúvida, eu sei que o assunto aqui é bem chatinho, muita coisa para atualizar em um vídeo só. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, assim que possível eu respondo. Se tiver alguma dúvida mais específica, pode mencionar lá no direct do Instagram, assim que possível o retorno também. Então, plataforma muito interessante, compartilhado com vocês aqui o faturamento, quanto que é possível faturar. Talvez assim que sobrar mais um tempo eu vou me dedicar mais a plataforma e trago mais alguns vídeos aqui para estar atualizando vocês. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, vou ficando por aqui, grande abraço a todos, valeu e fui!